Tio Azeiros, mais um Gameplay na área, mais uma disputa daquelas que todo mundo queria ver. E se no último foi Boston Celtics, hoje será Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers de 86 e 87 contra a Lakers de 2000 e 2001. Vai ser um jogaço carente do Jabá, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O'Neal. Então eu não sei quem que eu vou jogar, eu escolho o Kobe, Shaquille O'Neal ou eu escolho o Magic Johnson carente do Jabá. Vida cruel, hein? Vou ter uma lógica para escolher o time. Na primeira eu joguei com o Golden State, na segunda eu joguei com o Boston Celtics mais recente. Então agora eu vou escolher o time mais das antigas. Eu vou com o Los Angeles Lakers de 86 e 87. Antes do vídeo começar, se inscreve aqui nas nossas redes sociais. Canal Chua, Gabi, Gui, Karol, o meu Instagram. Segue onde todo mundo está vendo aqui do ladinho, tem os números e as nossas metas. Assim que bater as metas, você pode concluir em uma camiseta autografada do nosso querido e lindo James Harden. E já deixa o seu like, fortalece muito. Eu sei que vocês curtem gameplay e esse é mais um gameplay para vocês. Daquele modo, hein? Modo Hall of Play. Não esqueçam. Vamos começar. Jabá, olha aí, essa disputa é bonita, hein? Eu queria ver essa disputa, hein? Karim do Jabá contra Shaquille O'Neal. Vai, Karim. Vai, Karim. Já fecha ele. Já fecha o couro, hein? Já fecha o couro, hein? Pelo amor de Deus. Não deixei ele fazer nada. Nossa, vai ser complicado. Sai fora, Grant. Isso! Vai, vamos, Scott. Bela, 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 Magic Johnson. Isso! Isso! Esse é o tipo que sabe contra-atacar. Protege, protege, sai fora, Kobe. Isso, fecha, fecha, Grant. Sai fora. Sai fora, sai fora. Sai fora, Grant. Sai fora. Não, não abre pro Kobe. Aí, nossa, nossa, nossa. Meu amor do Kobe. Ah, não! Erra! Sai fora. Ai, Magic Johnson. Fecha aí. A Grant. Você nunca fez uma bola dessa, Grant. Não, não, não. Vai, Karim do Jabari. Vou dar essa pra você. Ih, tá. É difícil aí no, 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 no peito ali. Bela bola, Magic Johnson. Magic Johnson neles. Ai, droga. Não, não abre. Não, abre para o Kobe. Pega. Cadê isso, Karim do Jabari? Mostra quem manda aí no jarrofão, não vai achar que o Lani vai com você. Vai para cima, Magic Johnson. Na cabeça deles. Magic Johnson, moleque. Mostra quem manda. Isso, fecha, 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 fecha. Isso. Achei, Karim do Jabari. Achei aí. Sai fora, Shek. Você não manja de nada. Oi! Me solta, professor. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Aí mesmo, aí, ó. Aí não posso te baixo? Ai, tomando um tocaço. Isso. Vai, vai, gente, Grosso. Chutei no pior lugar possível. A estatística dele está super baixa. Não, não, não. Vamos lá. 26 anos. Vai, Thompson. Não posso te baixo. Vai, Thompson. E vai, Thompson. Isso aí. Protegiu bem. Primeiro. E o quarto acabou. Vamos para o segundo quarto. 6 a 4. Vamos, time. Magic Johnson já começou jogando muito. Vai para cima dele, Magic Johnson. Vai para cima dele. Isso. Está mandando aqui, ó. Aqui, irmão. Ah, que lindo. Ah, não. Não pode errar essa bola. Isso só protege. Isso só protege. Isso só protege. Sai fora, sai fora, sai fora. É, nossa. Boa, Thompson. Tossou para Thompson. Para Magic Johnson. Meu Deus. Como eu tenho algum problema com o garrafão. Não é possível. Falta. Ah, de defesa. Ai. Cadê o caribre do Jamar? Me coloca ele aí, pelo amor de Deus. Eu preciso dele. Nem não dá, né, time? Falta. Falta e sexta. Vamos para cima deles, Cooper. Isso. Jogo empatado. Vamos. Cooper, pega o Harper. Pega o Harper. Pega o Harper. Pega o Harper. Isso. Vai caçando. Vai caçando. Sai fora, acha que o O'Neal. O O'Neal foi inteligentinho. O O'Neal foi inteligentinho. Bela, moleque. Pique em Rosinho, o Aroto abriu. Bum. Pega o Harper agora. O O'Neal, aqui, ó. Era essa a briga que eu queria ver. Ai. Eu errei. O O'Neal não deixou nem um segundinho para eu poder introduzir a briga. Nossa, eu entreguei de bandeja com o Kobe. Nossa. O Kobe estava veloz. Não valeu, aí. A bola caiu. Não valeu, graças a Deus. Ah, que droga. Vamos lá, vai. 15 a 11 para eles. Está tudo certo. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Eu preciso de um carinho do jabado aqui. Isso. Olha lá. Vai para cima do Shaquellaninho. Aí é com você. Ah, Shaquellaninho. Ah, depois de vez da volta ganhou uma bola. Isso. Encaro ele. Encaro ele. Show ele. Sai fora. Sai fora. Olha o Kobe que ele estava querendo fazer. Ah, chega a bola. Essa bola ia cair. Mais sorte. Pega o Kobe. Pega o Kobe. Pega o Kobe. Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. O overall dele é 97. É ruim dele errar alguma. Aí é tua aí, cara do jabá. Aí você conhece, ó. Aí você sabe, né. Qual o trabalho de perna? Que lindo o garoto do jabá. Aí já sabe. Aí sabe o que está fazendo. Vamos lá. Uma defesa. Uma defesa bem feita. Ai. Caramba. Todo mundo voando do Shaquellaninho. Shaquellaninho sozinho. Subindo. E isso fez o pick and roll. Isso. Bem. Aqui não. Sai fora. Vai errar, né. Aí não acerta. Aí não acerta. Que mentira. Jogo mentiroso. Tem que errar pelo menos um. Pelo menos uma. Falta. Vamos lá. Nossa. Shaquellaninho. Shaquellaninho botou o peso dele pra jogar. Tudo bem. Tá tudo bem. Só cinco pontos. Boa, Magic Johnson. Vai pra cima deles, moleque. Não cai isso. Isso. Sai fora. Sai fora. É nossa. É nossa. Isso. Tá em casa. Tá em casa. Começar agora o último quarto. Não é possível. Porque eu não vou ganhar uma nessa série desse game play. É zoação. É muita zoação comigo. Eu preciso praticar mais esse Hall of Fame. Não é possível. Sai fora. Volta. Sai fora. Alguém pega o rebote. Gente. Alguém pega esse rebote. Não. Sai fora. Pega o rebote. Isso, Mario Scott. Vamos, Cooper. Chama ele. Vamos aí. Vamos agora, vai. Vamos virar esse jogo. Isso, moleque. Três pontinhos. Três pontinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não foi nada, professor. Professor. Vamos lá. Defende uma. Defende uma. Não, não precisava fazer isso, Tom. Sim, pai. Vai. Só protege. Só protege. Fecha o couro. Fecha o couro. Aí, nossa. Isso, Tom. Vai embora, Magic Johnson. Vai embora, Magic Johnson. Moleque, tão vivo. Pega o couro. Pega o rebote. Isso. Vamos embora. Calma, calma, calma. 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 Me acha. Me acha, Shaquille O'Neal. Vamos. Protege. Vamos lá. Uma defesa. Defende, defende. Ai, errei. Deu certo, pai. Pega o rebote. Isso, Fly Green. Não caiu no feio. Ah, não. Agora, Scott. Ah, não. Não faz falta. Esse é o time titular. 50 segundos. Vamos lá. Vai. Protege. Pega o rebote. Boa. Bela defesa, time. Que bela defesa. Calma. Vamos trabalhar essa bola. Vamos gastar esse tempo. Vamos gastar esse relógio. A gente tem que fazer agora. Vamos gastar esse relógio. Vamos. Vamos gastar esse relógio. Vai pra cima deles, Magic Johnson querido. Magic Johnson pra cima deles. Meu senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos proteger. Três pontinhos. Isso. Se eles gastarem relógio, isso. Fecha o couber, pelo amor de Deus. Não é pra ele chutar. Isso. Olha o rebote, gente. Olha o rebote. Olha o rebote. Olha o rebote. Isso, carinho do Jabá. Isso. Do Magic Johnson a falta. Onze segundos. Sem fazer nenhuma besteira, hein, time? Isso. Meu Deus do céu. Bem. Vamos lá. Vamos. Vamos. E eles não tem mais time out. É. Eu acho que a vitória é nossa. Eu acho que a vitória é nossa. Só protege. Como já tem que arriscar. Olha só. Meu Deus. Eles estão arriscando tudo. Tem que arriscar de novo. Acabou. Quem é o melhor de todos. Magic Johnson tá aqui pra todo mundo faz. Meio. Hall of Fame. Hall of Fame. Com o Kobe Bryant. Com o Shaquille O'Neal. Com todo mundo ali. Magic Johnson deitou. Deitou o Magic Johnson. Quem achou que ia ser o duelo de carena do Jabá. Contra. Shaquille O'Neal não foi. Deixa seu like se você curtiu esse jogo. Se você vibrou a cada instante também aqui. Comenta. Compartilha. Manda pra geral. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo gameplay. Um beijo. Magic Johnson. Tchau.